Opa! Olá pessoal! Aqui ó, que coisa linda ó, que coisa linda, que coisa linda! Acabei de pegar aqui pra mostrar pra vocês, porque eu ia mostrar pra vocês, como sempre, os patos né? Tá aqui os patinhos aqui, como sempre, eu venho trazendo aí o vídeo pra vocês. Pra vocês também aí, que é criador, né? Que gosta de criar esse tipo de aves. Quem é criador conhece ali ó, selvagem. Só esqueci a raça selvagem, mas eu vou trazer pra vocês no outro vídeo, ok? Ali galera hein, ó, que acabou de passar ali, voando ali, que eu mostrei pra vocês, acabou de pousar aqui em cima do pasto. Que coisa linda né? Tá aí ó, como vocês podem ver, essa é a natureza que sempre nos surpreende né? Com as suas belas aves, nesse lindo universo aonde a gente vive. Mas é isso aí, vamos dar continuidade ali com os patinhos, e vamos lá, informando pra vocês, cada vez mais. E o ó, vocês podem ver ali ó, Gabriela não tem recurso nenhum, né? Não tem, não tem mesmo. A Diana tá ali tomando seu banho, eita, pensa numa pata assiada hein? Vou te falar uma coisa, aí ó, tá vendo rapaz? Ó, demais hein? Demais! Eita! Ali ó, no caso dela ali ó, só passou o perfume. Se passou o perfume seria a pata mais assiada né? Até mesmo entre homens e mulheres né? Nesse mundo aí, mas é isso aí, ó lá. Vamos lá então, que a gente vai mostrar mais ali, pra vocês. Gente, olha como é que o dia hoje, tá lindo ó, que tarde hein? Mas que tarde espetacular, olha, olha. Que coisa hein? Essa é a natureza que Deus fez. Que perfeição. Então gente, tá ali ó, Pedrão, como sempre ali ó. E aí Pedrão? Mas dá uma ideia aqui pro pessoal de casa não? Ixi, na hora que ele tá comendo ele não quer saber de nenhuma graça. É desse jeito. Pessoal, eu quero mostrar aqui pra vocês agora, um ninho, aonde já tem 12 ovinhos, né? Da pata, que ela já tá prestes a chocar agora. Vou mostrar pra vocês. Olha aí pessoal, olha só, olha só, olha só. Mas que coisa maravilhosa, olha. Tá vendo aí, né gente? 3, 6, 9, 12, 13 ovinhos, tá vendo? Contei 13. Beleza. Vamos lá então? Então, pessoal, vocês aí que é seguido aqui do canal, que vê os vídeos, né? Daqui do universo dos patos. Eu quero informar aqui, né? Uma má notícia pra vocês que acompanham aí, né? Os nossos vídeos aqui no nosso canal. Eu quero dizer pra vocês que... Você que nos acompanha aqui sabe muito bem do que eu vou dizer agora. Daquele pato ganso que eu tinha aqui no terreiro, né? Daqui no sítio. No sítio, que tem até comentário dizendo aí que viu um pato e parece que é um ganso. Depois eu vou dar uma olhadinha na conta de quem comentou e vou dizer aqui no próximo vídeo. Então, pessoal, eu cheguei aqui há dois dias atrás. E eu deparei com ele morto aqui no quintal. Mordido e morto. Então, não foi só ele, né? Quero dizer também que a nossa patinha, que foi dado o nome de Carlota também, tá desaparecida. Não tá aqui. E a nossa outra pata também, a violeta, também não está aqui. A outra pata, rosinha, também não está. Né? E o pato, o negrete, também foi atingido. Teve quase morto. E a nossa outra pata também, Mariana, estava com ferimentos. Então, foi cerca de seis ao todo os feridos e nove desaparecidos. Até então, as que estavam os feridos aqui, eu dei uma medicaçãozinha, né? Remédio anti-inflamatório. E eles estão aqui. Inclusive, o negrete também está aqui, está bem. Está recuperado. Não 100%, mas está. Foi logo ali nas costas, ali, ó. Igual vocês podem ver, esse peladinho ali. Já está em tratamento. Dele um remédio. Mas é isso aí. Dele remédio anti-inflamatório. Duas gotas de pirona, né? Ele estava muito triste quando eu cheguei aqui, com dores. Não estava nem aguentando andar direito. E deu um remédio injetado de inflamatório para ele. Né? E ele já está ficando bem melhor do que estava. E aqui está o nosso Carlão. Que é o chefe geral daqui do Dos patos, né? Aí está ele aí. Da raça que muitos dão o nome de raça gamelão. Que é o pato grande, né? Mas, era a seguinte forma. E essa daqui é filha dele. Com a Carlota, que está desaparecida, né? E aquela lá é a fêmea do pato, o ganso. Né? Que eu cheguei aqui e deparei com ele morto. Então, assim pessoal. Eu não vou mostrar para vocês aqui no vídeo. Porque corre um risco muito grande, né? Do vídeo cair. Né? Aí o YouTube pode entender que... Né? Que as diretrizes não aceitam. Porque pode gerar um ato de violência, né? Com animais. E o vídeo pode cair. Então, eu não vou mostrar aqui para vocês. Mas, é isso que eu estou dizendo. Nessa má notícia aí. Né? Que... O pato ganso não está aqui mais. E nem a pata jandira. E nem a outra pata marlene também não está aqui. Esses que eu estou falando para vocês é o que eu não... É o que eu encontrei morto aqui. São três. Mas tem mais seis que está desaparecido. Então, pela conduta que eu cheguei aqui e deparei neles, tudo indica que eles sofreram um ataque de cachorro. De cachorro, sabe? E estava com feridas nas costas, do lado, debaixo do abdômen dos patos, né? A qual eu deparei aqui, morto. Então, assim... O que aconteceu? Mas, é assim mesmo. As coisas acontecem e a gente não espera de onde que vem. Né? Mas, né? Por isso que a gente vai parar de continuar com a nossa bela criação aqui no canal Universo dos Patos. Né? E aqui no sítio, né? Nós não vamos parar. Então, vamos deixar abater, né? Igual muitos desistem, né? Muitos desistem. Só que eu ainda fiquei questionando é o seguinte. Todos eles com asa e com boas condições de 100% de voar e fugir de ataque, né? De animal assim, igual cachorros, né? Outros bichos do mato, felinos. Mas, não foi da forma que a gente pensa, não é da forma que a gente pensa, né? Então, a situação não deixou de acontecer. Mas, é isso aí. Vocês aí, né? Quiser deixar a sua opinião aí nos comentários. Deixar o seu like. Vocês aí que não é seguidor e quiser seguir também o nosso canal. Né? E outra coisa mais em falar. Os ninhos também que foram feitos aqui. Alguns que tinham ovos. Também quando cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui não tinha nada. Né? Só tem naquele ali. E teve um outro ninho aqui, a qual eles não tinham botado ainda no dia que eu estava, né? Que eu fui fazer a contação deles. Né? Fazer a reparação dos ninhos. Não tinha, né? E hoje fui olhar. Alguns ninhos têm ovos. Porque no dia que eu cheguei aqui, só um ninho que não tinha atacado, né? Pegaram os ovos das patinhas. Porque também é... Além de matar os patos. Comeram também cerca de... De oito a nove ninhos. Eu vou mostrar pra vocês nos outros vídeos. No outro vídeo. No próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês. Né? Os ninhos que estão adequadamente aqui. Que elas botam. Eu vou mostrar pra vocês cada um. Beleza? Até o próximo vídeo. Se você quiser deixar a sua opinião aí no comentário. Que não é inscrito e quiser se inscrever. E quiser deixar o seu like. Aqui do canal do Universo dos Patos. Com a sua força e com a sua presença aqui no nosso canal. Vou ficar muito agradecido. A cada um de vocês. Beleza? Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Valeu. Tchau, gente.